Bom, a gente vai começar já então a nossa live com a nossa primeira atração. Sim! É, o vencedor do concurso de música de São João, aqui de Santo Antônio de Jesus. Pois é, talentosíssimo! Maravilha, vamos chamar ele? Sim! Reginaldo Silva! Boa noite, boa noite, boa noite, querido, boa noite, N, boa noite Brasil, boa noite a todo mundo que está acompanhando. Alegria muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Parabéns por essa iniciativa da Rádio Andaiá. Essa casa que foi minha por oito anos, viu, Enio? Essa que foi minha casa por oito anos é uma alegria muito grande reencontrar aqui amigos, que estão na produção aqui, a turma que está aí também nos bastidores. Agradecer mais uma vez a Prefeitura de Santo Antônio de Jesus, a Secretaria de Cultura pela realização do Festival de Música Junina. Nós tivemos a alegria de ter a nossa música Cidade Forrozeira como a campeã. E obrigado a vocês pelo convite para estar aqui hoje, apresentando mais uma vez a nossa música na abertura desse evento. Você que está aí acompanhando, olha, faz a sua doação, hein? Como a Brasil diz ali o tempo inteiro, faz o Pix. Faz o seu Pix aí, faz essa doação, é por uma ótima causa. Então faz a sua doação. Vou dar uma fugidinha aqui só para tirar a máscara, porque agora pode, hein? Vamos nessa! Cidade Forrozeira é para vocês. Eu sou de Santo Antônio de Jesus O melhor São João da Bahia Eu sou de Santo Antônio de Jesus Vou plantando esperança para colher a alegria Vamos simbó! Oh, minha cidade forrozeira Meu querido Naldo Damasceno Beijo no seu coração, meu grande parceiro nessa composição Vamos lá! Eu nasci na terra das palmeiras No Cidade Forrozeira Esse pedaço de chão Que cresceu levada pelo trem É conhecida também pelo famoso São João Esse ano é pena Simplesmente não vai reunir a gente Pra dançar no Arraia Apertou no peito a emoção Mas guardou a tradição Pra seu povo preservar Dessa vez não vai ter foqueira Mas a saudade aquece o coração Montalhe foi a menina na mesa Santo Antônio de Jesus É sempre o melhor São João Vem comigo, vem! Eu sou de Santo Antônio de Jesus O melhor São João da Bahia Eu sou de Santo Antônio de Jesus Vou plantando esperança para colher a alegria Eu sou de Santo Antônio de Jesus O melhor São João da Bahia Eu sou de Santo Antônio de Jesus Vou plantando esperança para colher a alegria Oh, meu São João, que saudade Mas fica em casa, hein? Dessa vez o forró vai ser na sala Tica a mesinha, puxa pro canto Vamos forró se dar na cidade forrozeira Eu nasci na terra das palmeiras Na cidade forrozeira Esse pedaço de chão Que cresceu levada pelo trem É conhecida também pelo famoso São João Esse ano é pena Simplesmente não vai reunir a gente Pra dançar no arraia Apercou no peito a emoção Mas guardou a tradição Pra seu povo preservar Dessa vez não vai ter foqueira Mas a saudade aquece o coração Bota licor e amendoim na mesa Santo Antônio de Jesus É sempre o melhor São João Eu sou de Santo Antônio de Jesus O melhor São João da Bahia Eu sou de Santo Antônio de Jesus Vou plantando esperança para colher a alegria Eu sou de Santo Antônio de Jesus O melhor São João da Bahia Eu sou de Santo Antônio de Jesus Vou plantando esperança para colher a alegria Muito obrigado, boa noite Faça seu pix, faça sua doação Obrigado, gente